Hoje é sábado, dia 11 de agosto e eu estou aqui a passar aqui na Algo Alva, nos Alteiros vou a caminho dos biscoitos a casa do meu amigo Jack que parece-me que ele terá uns figuinhos os primeiros figos que estão a amadurecer e eu sou como o Melro Preto gosto muito de dar umas bocadas ser o primeiro a dar umas bocadinhas ali naqueles figuinhos então eu vou ver o que é que o meu grande amigo Jack tem lá para mim quero comer uns figuinhos com pão recordar os bons tempos de antigamente ai antigamente, antigamente tenho os saudades daqueles tempos lindos quem tivesse agora 15 anos cresce e só peço o que sei hoje era um disparate era um disparate mesmo quem vem à ilha terceira vê na ilha inteira o que gosta de ver vê gente a trabalhar e a festejar e a festejar para se entreter logo que o ano começa a primeira peça é o carnaval a ilha inteira se levanta toda a gente canta é um festival vem ver a ilha vem ver a ilha a cantar com festa pela ilha inteira vem ver a ilha a dançar vem participar da ilha terceira vem ver notícias aos ramos campos por elas cobertos é aqui que nós moramos e te esperamos de braços abertos pelo espírito santo há festas de encanto de valor e querer olha o que o meu amigo de Jack tem aqui para mim isto é já há uvas aí melancia é a missão disparada ai Jesus Cristo o que esses imigrantes vão preenar a salvaver isso é um tormento para eles maracujás seguinhos melancia os ingredientes são todos aqui e uvas e onde está o pão que Sérgio trazia-se não tens pãozinho aí vai em que seja pão duro já está mal bem o meu amigo de Jack já me pôs aqui bem à mesa e ainda vou pegar esse baldinho e apanhar aqui uns fricos eu sou com o meu marro preto e com o meu esternuinho eu gosto de apanhar sempre os primeiros que vão aparecendo os esternuinho e os marros preto vão boqueando e eu também agora vou boquear aqui quem tem amigos tem fortuna isto é que consola o nosso senhor o nosso senhor disse sabe o que é que ele disse não vos preocupeis com o dia da manhã se eu cuido dos passarinhos muito mais vou cuidar de vocês e ter amigos os amigos cuidem de mim devias ter sido pado ou até me apetece andar de beijo pensa agora que não te governas e aí o que é que é que é o que é que é o que é maravilha que maravilha o que é que se é que é que nojo de Deus é que é santo parece que há muita uva os jovens parece que dizem que sim O ano passado foi uma miséria e pode ficar bem maduro. E acho um grado de adulto, sabe? O ano passado vim aqui e não tinha praticamente quase nada em cima. Esse cheirinho aqui dessas uvas, desses pescoutos, assim com esse sol, faz-me recordar aqueles tempos que vinha, vinha de melhor, imagina minha avó, aqueles dias quentes, fins de agosto, setembro, imagina minha avó Amélia, e ela trazia uma cozinha de queijo, de peso, e a gente comia com uvas, e às vezes nem sequer que queijo de peso tinha, era só uvinhas, uma cozinha de pão, meio pão da vida. A vida era dura, mas as coisas cheiravam. Era uma alegria. Quem visse o nosso povo, que já se foram embora, os nossos queridos amigos, avós, bisavós. Vem cá? Que saí com o meu mar! É! Ia pou-te-lhe, nãoia! Veja! Vem cá! Vem cá em caras! Se, vim cá, pode comer, enfim. Vem cá! ele vinha para o raminho e para os altars buscar as mulheres e eu vinha no picape e as mulheres atrás para vir aqui de manhã todo o dia já vinham a cantar logo de manhã às sete e meia da manhã já vinham a cantar no picape vinham a trabalhar duro mas com alegria aquilo é que eram mulheres terríveis Vais cantar solo? Já não há dinheiro que pague a paz, o sossego, a calma, os amigos, as coisas boas do mundo o dinheiro que salisse essas notas malvadas que o ser humano lixa tudo por causa da ganância eu quero viver o dia a dia que depois vou para a cova e acabou-se tudo ai que burra deita-se está sendo filmado queres ficar no filme também? não, fique quiet não, fique quiet não tenho direito eu vou dar-lhe um abraço oh não, não quero, não quero não não, não, não não queres ficar filmado apanhar os filhos para comer e está calado oh my god não há nada que pague isto aqui há sombrinha na freguesia dos pescotes hoje é dia 11 de agosto do ano 2018 e todos os anos o meu amigo de Jack fez uma promessa que enquanto vivo for e espero que seja por mais 30 ou 40 ou 50 anos ele vai-me convidar sempre para vir aqui como é a casa dele e amigos desses amigos desses foi o nosso senhor que lhe pôs aqui no mundo para mim e cá tem uma fé medonha em nosso senhor porque é nosso senhor portuésimo e eu a nossa senhora de fato humm e vou logo a para nosso senhor vou para o chefe o chefe epa isto está maravilhoso aquele grande poder que nós chamamos Deus existe uma coisa certeza absoluta mas Joaquim os homens estão sem acreditar e já vejo mesmo pessoal antigo pá sem acreditar em Deus fica demorado mas o Ivo tem um grande seu amigo no céu que eu acredito bem nele o Ivo Silva isto é um toque cada um acredita o famoso Ivo Silva foi à California olha quem foi recebido lá em Tocumon foi pois é até marcaste os pés lá em Hollywood não me marcaste? sim não o homem era bem ativo de várias formas tantas músicas muito bonitas bem agora vou aqui aos araçais isso aqui não falta nada olha quem traz esteja uma paninha aí? não traz alguma coisa para aqui para a gente meter isso bem aqui para este lado pá aqui está bom é pá são graças hoje ainda vamos com uma paninha isso é o paraíso para isso é o paraíso na terra o paraíso é na ilha terceira não é mais lugar nenhum é na ilha terceira que é o paraíso é oh que maravilha que maravilha que maravilha olha aqui em cima da fogueira olha aqui um dinheiro de mau repróeta olha aqui um dinheiro de mau repróeta olha aqui um dinheiro de mau repróeta um dinheiro de e pá tem quatro ovos aqui um dinheiro de mau repróeta e aí um dinheiro aqui na fogueira de mau repróeta e aí e aí esta fogueirazinha nova é a primeira Olha que palafio que está aqui bem madrões Estão já um bocado de figueiras aí? Já morreram três Apadrece-lhe a raiz Olha a maracujá está aqui Isto deu uma carga aí Bem E foi assim que se passou esse bocadinho aqui Nos biscoitos A comer uvinhas Figos Araçás Melancia E ainda leva aqui Como se costuma dizer Um ano papo e um ano soco E é assim uma alegria Isto é que consola Este ambiente Essas coisas boas Consola O nosso mar já vai passar Na jovem da nossa aldeia Que venho Vou alegrar em noites de lua cheia São João Tem um balão São Pedro Um motor Santo Antônio Coração Para dar o meu amor Ao meu lado Ao meu lado alegre Vem Por dançar Vem que é que vai Sem poupar Mais contente Cada nosso amor já cai Vou contente Vou contente para casa Que a barriguinha Cheia de figos Ou imitar Ou ilha terceira Tu és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço Oh ilha terceira, para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz, terra de Jesus Tens momentos certos Hortensas e ramos E cabos e espramos De braços abertos Tuas tradições, tuas recordações Linda, terra animada As tuas folias, tuas cantorias e tuas douradas Oh ilha lilás De amor e paz Tornura e desejo E quem te visita Diz que és bonita E te deixo, deixo E te deixo, deixo Tornura e desejo Ao ira terceira, para mim és a primeira Eu gosto de ti De ti não me esqueço E a Deus agradeço Porque em ti nasci Ao ira de luz, terra de Jesus Tens momentos certos Hortensas e rambos E cabos e esprambos De braços abertos De braços abertos Tuas tradições Tuas recordações Linda terra animada As tuas furias Tuas cantorias E tuas floradas Ao ira lilás De amor e paz Tornura e desejo E quem te visita Diz que és bonita E te deixo um beijo Ivo Silva de artes e a terceira, levo os emigrantes De tudo um pouco De tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes Festas locais Festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva Até à optimizia da terceira para vocês Ivo Silva de artes e a terceira para vocês Tornura e a terceira, levo os emigrantes